O Crack é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Vamos lá, entrevista com o geólogo. Um ano atrás, abrigo pessoal. Me lembro de que foi logo antes de me unir à expedição quando encontrei estes documentos no QG da Bridge. Artigos de pesquisas anteriores ao Death Stranding. As pessoas acreditavam que os dinossauros tinham sido extintos no final do período Cretáceo, 65 milhões de anos atrás. Mas quando esse colega investigou os diversos lugares onde se encontram os fósseis de dinossauros do fim do período Cretáceo, ele chegou à surpreendente conclusão de que não havia evidências em nenhum lugar do planeta que sustentassem a teoria de que os dinossauros sobreviveram até o fim desse período. Em outras palavras, quase todos eles foram dizimados bem antes da época. O único lugar onde havia fósseis compatíveis com a teoria tradicional era aqui, na América do Norte, o que indica que foi a última parte do mundo habitada por dinossauros. Na época nem todos concordaram com essa análise, mas vamos dizer que ele acertou. O que significa que existem evidências de uma extinção em massa escondida por aqui, bem debaixo dos nossos pés. Evidências que poderiam ser indispensáveis para entendermos a extinção que estava vindo agora. Os dinossauros que viviam por aqui tiveram sorte? Ou existe algo especial nesse lugar que permitiu que eles sobrevivessem? Interessante. Vamos lá. Gostaria muito de ir além, mais a fundo nessa questão, mas não sei se tenho o que preciso. Não sou como o Heartman, não tenho o Dooms, ou qualquer outra habilidade especial. Ainda assim, quero me sentir útil. Quero pesquisar o Stranding e descobrir a verdade que existe por trás dele. Afinal, foi por isso que me juntei à equipe de expedição. Então, alguém falou aqui alguma coisa no jogo, que eles não sabiam nem se existia a Europa ainda, se existiam outros lugares do mundo. Talvez o mundo todo tenha acabado, e da mesma forma que os dinossauros fugiram para a América do Norte para sobreviver, há outros tipos de extinção que existiam antes do final do período Cretáceo. Da mesma forma, os humanos teriam sobrevivido aqui nos Estados Unidos. Engraçado que nunca é na porra, na Nigéria, que o cara sobrevive, né? Nunca é na Nigéria, é sempre na América do Norte. Entrevista com um paleontólogo. Desde que as primeiras formas de vida apareceram na Terra, o planeta testemunhou diversas extinções em massa. Como você, sem dúvida, já sabe, as maiores ficaram conhecidas como cinco grandes. A primeira marcou o fim do período Ordoviciano. Já a segunda, no final do período Devoniano, destruiu quase toda a vida marinha. Mas a terceira grande extinção, no final do período Permiano, há cerca de 250 milhões de anos, foi ainda pior. Ela resultou na morte de 96% de todos os organismos marinhos, e de 70% de todos os organismos terrestres. A quarta extinção matou a maioria das grandes répteis, mas os dinossauros conseguiram sobreviver até o fim do período Cretáceo. Quando aconteceu a quinta extinção, há 65 milhões de anos, nós humanos evoluímos dos pequenos mamíferos que sobreviveram à última extinção da catástrofe. Nós humanos sobrevivemos e evoluímos dos últimos mamíferos. Cada uma das cinco extinções foi consequência das enormes mudanças no meio ambiente. As espécies que não conseguiram se adaptar às mudanças, pereceram. As que estavam em condições perfeitas para evoluir e prosperar, fizeram justamente isso. Evidências nos registros anteriores do Death Stranding, indicam que muitos estudiosos acreditavam que a sexta extinção em massa estava para acontecer. Ou já havia começado. Também existia certo consenso sobre a sua causa. A destruição do meio ambiente pelos humanos. Isso os fez soar os alarmes e avisarem ao mundo que estava em jogo. E avisarem ao mundo que estava em jogo. Na época, a maioria das mentes acreditavam que se o ecossistema pudesse ser preservado, a humanidade aprendesse a viver em harmonia com a natureza, o futuro estaria garantido para todas as espécies, incluindo os humanos. Mas isso foi no passado. Agora a coisa mudou. Se o fenômeno que estamos vivenciando for de fato a sexta extinção, então precisamos reconhecer que a humanidade é o seu principal alvo. Se for uma punição divina pelos nossos erros, acho que não há muito que possamos fazer. Talvez não haja mais saída para a humanidade. Mesmo assim, eu me recuso a desistir. Continuarei me esforçando para encontrar esperança em nosso tempo mais sombrio. Entrevista com a bióloga Evodevo Um ano atrás. Abrigo pessoal. Nasci depois do Death Stranding. Então o que sei do mundo dele é inteiramente por conta dos documentos, fotos e vídeos. Não existiam chuvas temporais, por exemplo, somente chuva normal. Nem nuvens quirais, apenas as tradicionais massas de umidade. Com certeza ninguém tinha que se preocupar com o alcatrão borbulhando vindo do subterrâneo. Na maioria dos casos, humanos podiam viajar para qualquer lugar, até mesmo para o espaço. E nem imaginavam que a praia existisse. Não preciso dizer agora, é uma época de mudanças radicais que trarão consequências duradouras para toda a vida do planeta. Sendo assim, dooms podem simplesmente ser a forma com que a humanidade tenta se adaptar e sobreviver. A praia existe da consciência de toda pessoa, mas essas mudanças ambientais afetam a vida no nível genético correto. É por isso que eu decidi investigá-las. E a fonte que eu escolhi para pesquisa é algo que tem aparecido cada vez mais, o alcatrão. Mas você não está interessado nisso, tenho certeza. Só para que você saiba, é possível já termos falhado e nos adaptar para a sexta extinção. E somos nada mais nada menos do que outro beco sem saída da evolução, destinados a ficar para trás. Se esse for o caso, podemos cogitar que aqueles que possuem dooms e que portanto foram abençoados com uma percepção aprimorada da praia, que são os nossos sucessores, vão sobreviver e nos substituir. Acho que isso seria uma humilhação. Mas não estou muito preocupada. Minha pesquisa permanecerá depois que eu me for. E aqueles que possuem dooms podem seguir de onde eu parei. Além disso, vão continuar também a minha linhagem genética. Não. O que realmente me preocupa é se nem mesmo os dooms vão conseguir enfrentar essa extinção. Se for o caso, então a humanidade está condenada. É uma possibilidade que devemos admitir. Mais do que isso, a maior pergunta continua sem resposta. Por quê? Por que agora? Por que assim? E o que eu gostaria de saber mais sobre... Duvido que os dinossauros e todas as outras espécies que foram extintas tenham feito essa pergunta. Creio que procurar razões disso ou daquilo seja próprio da condição humana. Ainda assim, essa fútil curiosidade pode ser a chave para entendermos e superarmos o Death Stranding. Eu já não sei o quanto as coisas que eles falam aqui no jogo é pareciado na realidade. Esse negócio das cinco extinções. Mas se você pensa que o planeta Terra tem mais ou menos cinco bilhões de anos, imagina quantas vezes várias espécies já não foram extintas. Uma vez eu li num artigo que... Eu não lembro se dezenas... Eu lembro que espécies são extintas diariamente no mundo, no planeta Terra. E o ser humano é só mais uma espécie. No ciclo da vida animal nós devemos aceitar, caso um dia chegue a nossa hora. Tipo, a nossa sobrevivência depende muito de fatores externos. E eu digo externos do próprio planeta. Só que a grandeza do universo é tão gigantesco que para a gente é como se fosse a vida de uma mosca. Se você for fazer uma comparação entre o tempo de vida nosso e o tempo de vida de uma mosca, que dura... Uma mosca dura dez dias, uma porra dessa, se eu não me engano. Vive esse tempo só. Se você for comparar o universo com os seres humanos, é a mesma coisa. Não, acho que a mosca é isso aí, vive dez dias, uma porra assim. Então, tipo assim... Vamos supor que acontece uma super tempestade solar. Vai embora todo mundo. Vinte e oito dias que a mosca vive. Então, vinte e oito dias para a mosca é uma eternidade... Uma eternidade não. Seria mais ou menos o tempo de vida nosso em relação a, sei lá, um planeta ou uma estrela. Eu acho que a estrela dura muito mais, né? Mas vocês conseguiram entender. Da mesma forma, pode vir uma coisa do espaço, sei lá, um meteorito, um aerolito, né? Um meteoro pequeno, qualquer coisa, trazendo organismo, não sei, algum organismo desconhecido de outro planeta. E, sei lá, matar a vida no planeta Terra, né? Um vírus. Ninguém sabe, né? Por exemplo, existe um... Uma espécie chamada tardígrado. Ele entra em estado latente. Simplesmente ele morre, né? E quando você joga água nele, ele sobrevive. De novo. E ele dura não sei quantos anos. Inclusive, ele consegue ficar em estado latente no espaço. Você pode pegar um tardígrado, mandar ele pro espaço, aí vai ficar voando lá. Você amarra uma marimba nele, né? E põe uma parada pra ele subir até o espaço. Aí você fica com ele amarrado na limba. Ele vai estar em estado latente ali. Vai estar lá, morto. Completamente morto. Igual uma pipa. Aí depois você puxa ele e joga água nele que o bicho vive de novo. E aí? Doideira, né? Uma porra dessa pode vir. Um bicho assim pode vir pro planeta Terra. Acredita em vida extraterrestre? Cara, se você pensar racionalmente, pensando de forma racional, é impossível que não exista, cara. É impossível. Não, eu acredito que exista vida até como a nossa. Eu acredito que exista vida até como a nossa, cara. Porque são, caraca... São tantas possibilidades... São tantas possibilidades que é impossível que seja impossível existir. É muita possibilidade. E a gente ainda chega naquela questão que é a questão exatamente do jogo. O que é a vida? Será que a nossa vida, sei lá, é um conjunto de células? Será que tem alguma coisa no nosso organismo que representa a nossa vida? Que é a nossa vida, que é a bóssão de Higgs lá, a partícula da vida? Será que tem alguma coisa dentro da gente que é a vida? Será que a vida é uma coisa espiritual? E é aquele lance do Dead Man, né? Não adianta você pegar todos os organismos de um ser humano funcionando perfeitamente e montar um ser humano como se fosse um computador ou um Lego que ele não vai ter vida. O que é que dá a vida? O que é que dá a vida? O que é a vida? Uma vida é um complexo de células que trabalham em harmonia. Porra, o Palestino matou a charada. Porra, um complexo de células que trabalham em harmonia. E o câncer é quando a célula começa a se revoltar. São os antifas das células, né? Os antifas começam a se revoltar, aí dá merda. O vírus é uma vida? É, porque, tipo assim, tem a diferença entre a vida e a consciência. O jogo também trata disso, né? Porque, se você botar tudo ali, caralho, não tem como. Tipo assim, todos os organismos estão vivos. Se os órgãos estão funcionando, aqueles órgãos ali estão vivos. Né? Só que tenha consciência. Só que tenha consciência. Caralho, é uma porra, né, cara? Você tá pensando só na vida animal. É, e ainda tem a vida... A vida... É vegetal, né? Deixei de ser ateu por conta desses assuntos. Cara, é realmente muito... Muito complicado. E eu acho até complicado... Você achar... Artigos... Ou teorias... Sobre essas coisas. Porque, tipo assim... Geralmente, quando você vai procurar alguma coisa dessa... Tem sempre uma pessoa... É... Geralmente tem... Uma pitada de religiosidade... Na parada. E eu não tenho nada... Valeu aí, truta bular. Truta tabular. Valeu, cara, pelo Prime. E, tipo assim... Eu não tenho nada contra a religiosidade das pessoas. Só que, muitas vezes, as pessoas... Entram no lado... Eu sei que tudo é fé. Né? Tudo é... Tudo é fé, cara. Tipo assim, é... Tudo que a gente sabe hoje em dia sobre o universo pode ser mentira. Tudo pode ser mentira. Tudo de tudo pode ser mentira. E a gente não sabe, né? Então, a gente tem... Acredita que aquilo ali seja verdade. Só que... Algumas... Algumas... Paradas ligadas à religião parecem ser meio... Irracionais. Porque vai chegar uma hora de qualquer explicação... Que vai entrar no caso da fé. Qualquer coisa... Que você for tentar explicar... Uma hora você vai ter que entrar na... No lado da fé. Principalmente... Falando sobre esses assuntos... De vida... E morte. Né? Uma coisa que eu acho... Que é... Bizarro, assim... É que... Por exemplo... O ser humano, ele já foi muito longe... Já estudou outros planetas e tal... E a gente nunca conseguiu achar nenhuma vida igual a nossa. Então... Por mais que seja dentro do nosso universo... Que é minúsculo... Comparado... A grandeza do universo... Que a gente sabe... Teoricamente que existe... Imagina quantas... Quantas... Transformações... Quantas extinções... Quantas coisas existiram... No planeta... No universo... Para que hoje... Você pudesse estar aqui... Sentado aí... Igual o maestro Satin lá... Sentado com o Zeca Dirceu... É... Assistindo a live... E conversando... Comigo... Imagina quantas coisas... Aconteceram... No planeta... No universo... E tem pessoas que... Sei lá... Que se matam... Porque não conseguem achar... Nenhum sentido... Às vezes... Nada tem sentido... Mas... Por mais que existam... Sei lá... Não sei quantas bilhões... De pessoas no mundo... Também... Acho que 5 bilhões de pessoas... Porra... Você é um privilegiado... De estar... Aqui... De ter nascido... Né... E você ainda é mais privilegiado... De ter nascido com... Com... Saúde... Né... E você é mais privilegiado ainda... De ter nascido numa boa família... Porque se você olha... A quantidade de desgraça... Que tem por aí... Né... E você... Tá bem... Tá com saúde... Tá vivo... Pode pensar... Pode aproveitar... Pode simplesmente viver... É como se a nossa vida... Fosse uma oportunidade única... De apreciar a grandeza do universo... Por no máximo... 100 anos com sorte... Talvez... Talvez... Tem algumas pessoas que vivem... Tão pouco... Tão pouco... Tão pouco... É inacreditável que... Em 2 mil anos... A gente não aprendeu a viver... 10 mil anos... De... Homo sapiens... Não sei se o Homo sapiens é esse tempo... Que a gente não tem aprendido a viver... As pessoas... As pessoas... Se matam... Existem doenças... Incuráveis... E... Pouquíssimas pessoas... Trabalhando para mudar essas coisas... Pouquíssimas pessoas... Pouquíssimas pessoas... Trabalhando para mudar essas coisas... Meu bisavô viu... Foi para a Segunda Guerra Mundial... Cara... Se você... Se você... Parar para pensar... Há 100 anos atrás... A gente ainda tinha o Império Otomano... O Império... Há 100 anos atrás... Se você for... Há 50 anos atrás... Praticamente... A gente estava fazendo guerra... Mundial... Um monte de ser humano brigando... Caralho... Qual... O motivo... Qual o motivo... Mas o nazismo... Ele entra na mesma coisa... Cara... Por quê? Por quê... Que as pessoas... Estavam matando... Os judeus? Ainda tem o lance... Da religião... Essa porra... Dessa religião... Islâmica aí... Só veio... Para... Caralho... Trazer ainda mais problemas... Porque religião... Só traz problema... Só traz problema... Cara... Religião só traz problema... Traz conforto... Mas traz problema... Porque as pessoas não sabem interpretar... As pessoas não sabem nem ser religiosas... Elas não sabem ser religiosas... Você pode ser religioso... É... Seguir a sua crença... Sem... Sem atacar ninguém... Ou sem achar que a sua é certa... E a do outro é errada... E as pessoas se matam... matam por causa dessas coisas, cara. Se matam, filho. Matam os outros. E tem gente que matam outras por muito menos, cara. Como se você fosse uma barata. Como se você fosse um sei lá, uma célula, um átomo qualquer que você pisa por aí, que está vivo ali na grama e você mata. Como se você não fosse especial de num universo tão gigante você viesse nascer aqui. As pessoas vão lá e te matam. Não, você não é especial. Qual seria a diferença de especial pra privilegiado? O que nos torna especial talvez a vida, cara. A vida. a consciência. Eu não sei. 99% das pessoas não tem noção de quanto vale a vida. Tem uma música do Humberto Gessinger chamada Quanto Vale a Vida. São segredos que a gente não conta são contas que a gente não faz. Quanto vale a vida. Coisas que o dinheiro não compra perguntas que a gente não faz. Aquela barragem em Brumadinho foi encontrada uma escritura lá que a escritoria lá que era mais caro pagar a indenização das famílias que iam morrer do que consertar a barragem. Até porque a indenização eles nunca vão pagar. Por isso, cara, que você tem que viver a vida primeiramente sem se importar com o que as outras pessoas vão falar de você vão pensar de você. eu vivi muito tempo assim sem me importar ou pelo menos pensando que não me importava e depois que eu botei a minha cara na internet eu tive que reaprender tudo isso e eu estou reaprendendo isso todos os dias porque as coisas que as pessoas dizem te afeta mesmo que aquilo ali não seja nem um pouco importante para elas. A pessoa entra lá no teu canal e te faz uma ofensa que ela acha que você vai ficar ofendido e às vezes você fica ofendido com aquilo ali mas aquilo ali não é importante para ela ela simplesmente entra lá e te ofende e sai e a vida dela continua normalmente como se nada tivesse acontecido e você fica ali triste e ofendido então você tem que viver a tua vida sem se importar com o que as pessoas pensam de você e sem se importar valeu aí pelo Prime Zach Fair e sem se importar principalmente com as coisas que você não tem controle com as coisas que você não tem controle o que que você não tem controle política você não tem controle sobre política porque você vai gastar dias anos da sua vida se envolvendo com esse tipo de coisa a não ser que você seja um político a não ser que você tenha o sonho de mudar mas toda vez que eu vejo pessoas que insistem nesse tipo de coisa principalmente na internet hoje em dia tudo que a gente vê na internet tirando o canal Rodrigo Baltar é é fake tudo é fake esses caras que falam de política são fake esses caras que falam de investimento são fake todo mundo é fake tudo é fake as pessoas só estão ganhando delas as pessoas só estão ganhando delas ninguém ninguém se importa se o cara está te passando uma dica de investimento o cara não se importa se você está pegando a dica de investimento dele o cara não está nem aí ele quer que você assista o vídeo para ele poder ganhar dinheiro o cara o cara que faz vídeo de política não está nem aí se você se você é afetado pela política se você mora num lugar onde o estado não chega ele não está nem aí ele quer que você assista o vídeo cara ele quer que você assista o vídeo e assim ele ganha dinheiro ele pode até ajudar umas pessoas ou outra e tal ele pode até se importar um pouco mas essas coisas recorrentes todo dia você tem um assunto alguma coisa para falar para as pessoas me soa me soa fake ontem eu vi um vídeo do Copini lá não é que eu não goste do Copini não eu acho ele até interessante mas era você precisa lidar com o peso da sua existência como assim cara você precisa lidar com o peso da sua existência você só precisa viver cara você só precisa viver você só precisa aproveitar o tempo de vida que você tem agradecer a Deus pela oportunidade de viver mais um dia todos os dias cuidar das pessoas que você gosta estar com as pessoas que você gosta ter noção de que o nosso tempo aqui é escasso e vai passar que a gente tem que aproveitar o máximo as pessoas que a gente gosta que a gente não sabe qual é a última vez que a gente vai ver e eu não acho que isso seja arcar com o peso da nossa existência a minha existência não influencia em nada na vida de ninguém se um dia eu chegar aqui e falar para a galera galera olha o canal o canal acabou as mensagens estão aí agora eu vou viver minha vida eu vou aproveitar e vou fazer o que eu quero fazer a vida de todo mundo continua e não continua as coisas acabam tudo acaba e a gente tem a oportunidade todos os dias todos os dias de aproveitar aquelas coisas que a gente sabe que vão acabar um dia inclusive a nossa vida inclusive a nossa vida e a nossa vida E aí